Fala galera do Carioca Esporte Clube, tudo bem? Eu sou o Alisson, mamute, atual rei da praia Amanhã vou brigar por mais uma coroa, terceira e consecutiva Convido todos vocês também da página do Facebook E compareçam aqui a arena amanhã, o jogo meio-dia O sol vai bombar, Rio de Janeiro vai estar cheio Essa praia é lotada, essa arena também Que vença o melhor, valeu!